Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito bom dia, torcedor vascaíno, muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima e mais um boletim de notícias para o canal do Pedrosa. Nesse dia 31 de dezembro de 2022, o último dia do ano aí, a gente espera também em 2023 muitas coisas novas, a gente espera um time competitivo, a gente espera boas especulações, espera até um pouco mais de velocidade na hora de contratar jogadores, espera que tenha um novo elenco, que a gente precisa de um novo elenco e a gente também confia nessas pessoas e a gente tem que confiar e tem que apoiar todos aqueles que vierem para o ano de 2023. Peço a você para deixar o like aqui no vídeo, nesse último vídeo aí do ano, né? Agora só ano que vem, muito provavelmente só vai aparecer aqui segunda-feira, que enfim, amanhã é domingo, acho que vou tentar passar esse dia também com minha família, mas segunda-feira já tem vídeo novo aqui no canal mais uma vez. Peço a você, como eu já disse, para deixar o like, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, que a gente tem vídeo todo dia falando e atualizando sobre o Vasco. Hoje vamos falar sobre muita coisa, mas antes de tudo eu tenho que pedir desculpas, porque antes de ontem e ontem não consegui gravar vídeos por questões pessoais e também acabou que não tinha muita demanda, tentei muitas vezes apurar algumas informações, não consegui algumas informações exclusivas, enfim, está tudo muito parado por enquanto, pelo menos do ponto de vista externo, né? Estou tentando apurar e não estou conseguindo muitas coisas, então a gente espera. Como eu já disse, aqui é sempre trabalhando pela informação. Se a gente não conseguir informação, a gente não vai dar, a gente espera, porque a gente não vai estar tentando criar ou inventar nenhuma notícia. Então a gente vai esperar, vamos apurar sempre qualquer informação e vamos estar aqui noticiando cada um de vocês. E é isso, vamos logo para as notícias. Bem, recentemente, há cerca de uns dois dias atrás, alguns amigos meus, companheiros, jornalistas lá de Côteaba, falaram comigo, entraram em contato comigo, falando sobre o possível interesse do Corinthians e falando que o Corinthians teria interesse em Diego Values. Eu tentei apurar com algumas pessoas do Corinthians e as pessoas do Corinthians já negaram. Então, isso que pode estar acontecendo. Como essa informação partiu de lá, partiu da Argentina, pode ser, estou especulando aqui, não é nenhuma informação, mas pode ser que estejam tentando plantar essa questão para colocar como o Corinthians um clube interessado e também acabar com bastante se apressar na contratação do Diego Values e acabar pagando aquilo que o Tagéres de Côteaba quer. E por que eu estou falando isso também? Porque a diretoria do Corinthians negou qualquer interesse em Diego Values do Tagéres e disse que, por enquanto, essa é a posição oficial que tem. Então, como a diretoria do Corinthians negou, eu acredito um pouco nisso. Que pode ser que, como essa informação saiu de lá da Argentina e veio aqui para o Brasil, foram veículos argentinos, eu já tinha conversado com algumas pessoas, eu acredito que pode ser que o clube, o Tagéres de Côteaba, esteja tentando colocar alguns clubes oferecendo Diego Values para que o Vasco adiante as negociações e acabe pagando aquilo que o clube argentino quer. Então, a gente tem que ter calma, vamos devagar, porque pode ser, sim, que o Vasco consiga essa contratação, não sei se já desistiu, não tenho essa informação, mas pode ser que, quem sabe, aí, com o tempo, o Vasco indo devagar, tentando contratar, eles, vendo, vão ter que baixar a oferta e, talvez, quem sabe, o Vasco pode aí estar contratando esse atacante, Diego Values, de 26 anos. Bem, ontem, na parte da manhã, o Vasco fez um amistoso, um treino, um jogo treino, na verdade, lá no Setembro, assim, Barbosa, contra o Bangu. O Bangu, esse, treinado pelo maestro Felipe Nosso Hidro, o maior campeão com a camisa Cruz Maltina, esse que jogou com essa camisa, essa camisa aqui é de 2011, aquele ano incrível do Vasco, o Vasco acabou se sagrando campeão da Copa do Brasil e também, né, acabou sendo aí vice-brasileiro, ele chegou na semifinal da Copa Sul-Americana, nos tiraram aquele título brasileiro, enfim, e acabou também indo muito bem, assim, disputando bastante, aí, a Copa Libertadores do ano 2012. Bem, o Vasco, como todo mundo sabe, enfrentou ontem, na parte da manhã, em jogo treino no Bangu e perdeu. Em torneio pré-temporada, realizou essa questão e o gol do Vasco foi marcado por Egnaldo. O confronto foi dividido em dois tempos e o técnico Maurício Barbieri utilizou duas equipes em cada período. No primeiro tempo foi Raus, Paulinho, Miranda, Léo e Edmar. Meio de campo, Zé Gabriel, Figueiredo, como volante, e Nenê. No ataque, Marlon Gomes, Pedro Raul e Gabriel Peck. Já no segundo tempo, o goleiro era Alexander, na zaga, no sistema defensivo, existe Rodrigo, Anderson Conceição, Ulisses e Paulo Vitor, com o meio de campo, De Luca, Galarza e Palacios, e também no ataque, Vinícius, Eric Marcos e Egnaldo. Como já disse, quem marcou o gol do Vasco foi Egnaldo. O Vasco sofreu os dois gols, o Bangu abriu o placar no primeiro tempo e já ampliou no próprio primeiro tempo. Na etapa final, o Vasco acabou diminuindo com Egnaldo, como já foi dito. Essa é uma partida de jogo treino, o elenco do Vasco ainda dá muito montado, a gente vê por esse time, então são poucas contratações ainda, basicamente quem jogou por enquanto foi só Pedro Raul e Patrick De Luca, e também Léo Pelé, e outras contratações, como é o caso do Lucas Piton, ainda não conseguiu estrear, vai entrar aí muito provavelmente Robson Babu, a gente vai falar um pouco sobre isso e também sobre o Luca Aureliano, que também em breve já está acertando com o Vasco. Então falta ainda muito, falta muito para esse elenco do Vasco, por isso também existe um pouco de ansiedade da torcida, a gente também tem que acalmar a torcida e confiar um pouco no trabalho, acho que apesar de um pouco dessa demora, a gente espera um pouco mais agilizado e tem que cobrar agilidade, é fato. Porque a gente precisa de um elenco competitivo para já, o mais possível, já está em 2023, já praticamente já chegou, então falta aí o quê? Duas semanas mais ou menos, para que o Vasco entre tanto no Carioca como nessa competição aí que o Vasco vai disputar lá na Flórida. Enfim, então a gente tem que cobrar e observar bastante. Vamos agora falar sobre Robson Babu, porque ele foi aprovado nos exames médicos, segundo as informações do Bené Casagrande, que trabalha aí com o Lucas Pedrosa, no SBT Esportes Rio, e segundo ele, Robson Babu foi aprovado nos exames médicos e assinará com o Vasco em breve. E é mais um reforço do time Carioca, em breve ele deve estar assinando contrato, tudo isso é contrato, e assim o Vasco deve anunciar mais uma contratação de zagueiro aí, Robson Babu, que vem da França, do Lille, da França, a última temporada acabou disputando pelo Corinthians, na qual ele foi emprestado na situação. Bem, hoje o Vasco vai fazer o último treino, né, de 2022, e volta só na terça-feira. E na próxima semana, já deve vir com os contratados e participarão dos trabalhos Léo Pelé, Léo e Lucas Piton. A gente espera também que tenha mais gente aí, quem sabe o Lucoreliano, que já está acertado com o Vasco, já tem tudo certo, falta apenas algumas trocas de documentos entre Vasco e Vélez Sácio, então deve acontecer em breve, e também a gente tem que aguardar aí e ter calma, porque enfim, já está tudo acertado entre Vasco e Lucoreliano. Sobre a situação de Ivan, muita gente está me perguntando e me cobrando, falando um pouco sobre isso. Bem, a informação que eu tenho ainda é a mesma daquela que eu dei lá atrás, em primeira mão, que eu coloquei em meu Twitter, por isso eu peço a você, a gente vai continuar apurando, então às vezes não dá para gravar vídeo, então siga a gente nas nossas redes sociais, o meu Twitter está na descrição, o meu Instagram também está na descrição e eu faço essa divulgação. Bem, como eu já disse, lá atrás, sim, o Vasco já acertou com o Corinthians, o Vasco tem acertado a contratação de valores com o Corinthians, o que é que falta? Falta negociação com o goleiro e seus empresários, negociação de salários, tempo de contrato, esse tipo de coisa. Ainda não se acertou, o motivo, não sei, não vou tentar criar especulação, muito se fala também sobre existir outra negociação com o Kele, eu confesso que tentei conversar com empresários do atleta, de Kele, goleiro, que pertence ao Internacional e também com dirigente Internacional, não consegui nenhuma informação por enquanto. Claro, já tem informações que o Vasco tem interesse, eu sei disso, mas não tem informações com mais detalhes sobre as negociações. O que eu tenho é, como eu já disse, aquilo sobre Ivan. O Vasco tem negociação com o Ivan, já acertou com o Corinthians, o que falta é acertar com os seus empresários. Pode estar havendo esse atrapalho, por quê? Essa demora, que o Vasco também pode estar negociando com o Kele e aguardando quem fechar primeiro, quem ele vai ter mais de preferência e acabar contratando. O que eu tenho de informação é que, aquilo que eu já disse, Ivan é bem mais barato do que Kele, que é goleiro Internacional. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Em breve, a gente deve ter alguma novidade e aí eu falo pra você. Beleza? Então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, torcedor vascaíno. Desejo a você um excelente 2023. Muito obrigado por ter acompanhado aqui o canal nessa nova fase, aí o ano inteiro, o canal do Pedrosa. Pedrosa que deu muita informação exclusiva aqui, fez muito vídeo. Então muito obrigado a você que assiste aqui o canal, deixar essa mensagem aqui pra você de agradecimento a esse ano 2023. Você que me acompanha, acompanha o Pedrosa. Pedrosa que está nesse trabalho aí há muito tempo. ele é uma referência pra mim, tenta aprender com ele ao máximo. Então deixa aqui. Em nome do canal do Pedrosa, eu dou muito obrigado a você que desde o início desse projeto, lá atrás acompanha a gente, dá o like, compartilha, se inscreve, comenta. Enfim, muitíssimo obrigado a você. Você que é membro também, agradeço demais esse 2023 a você. Muitíssimo obrigado por ajudar aqui o canal. E também nessa minha nova fase, eu cheguei a um pouco menos tempo, estou mais ou menos aí desde setembro, outubro. Então muitíssimo obrigado. De coração, vocês muitas vezes me dão dicas construtivas, às vezes até não tão construtivas, mas mesmo assim eu tento acolher, enfim, sempre apoiando, vocês aqui, muito obrigado de verdade, vocês são muito importantes pra mim. Não é fácil estar aqui todo dia, não é fácil fazer o que eu faço. Ainda estou na faculdade, às vezes demanda tempo, enfim, a galera entende tudo isso, mas muitíssimo obrigado. a gente se prepara muita coisa pra 2023 agora, a gente vai ter um canal mais bem estruturado, você vai aguardar, pode se preparar, que a gente vai ter um 2023 muito bacana aqui no canal do Pedroso. Por isso, continue aqui acompanhando sempre, já agradeço desde já sempre, a gente vai estar sempre na batalha, sempre buscando informação, informando você, torcedor, da melhor forma possível. Você aguarde, vão ter muita novidade no ano 2023, vocês vão ficar sabendo em breve. É isso, muito obrigado, um excelente, um feliz ano novo pra você, pra sua família, para os seus amigos. Desejo tudo de melhor nesse ano 2023, que será um ano incrível pra todos nós. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau!